E aí, tudo bom? Aqui é o primeiro vídeo, estamos iniciando o episódio 71 da nossa série de Family Simulator 2013 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazereiro de sucesso E dessa vez estaremos fazendo um asfalto aqui na fazenda Sim, vamos pegar e vamos asfaltar toda essa estrada aqui Que isso aqui eu fiz com um implemento de Ará Eu peguei um implemento que serve pra Ará e passei aqui na estrada e fiz essa estrada aqui Ficou um pouco estranho, mas ficou da hora Então eu pretendo estar colocando asfalto em cima dessa estrada de terra aqui Vamos ver como é que vai ficar Primeiramente, eu vou estar indo lá na minha lavoura Onde era a lavoura que eu estava plantando milho A lavoura 42, 40, não 42, 22 Eu me perdi agora na lavoura, nem sei mais, esqueci o número da lavoura Tá, tudo bem, eu vou estar indo pra aquela lavoura que eu comprei recentemente Me perdi, não lembro mais qual é o número dela Mas vou voltar indo pra aquela lavoura Porque eu mudei um pouco, em vez de eu plantar milho pra fazer silage lá Eu resolvi estar plantando canola lá Que é uma cultura que também dá bastante dinheiro E lá vai ser tudo automático Realmente, eu não vou estar fazendo nada naquela lavoura Eu configurei o Curse Play novamente Vamos ver se ele vai funcionar Eu não cheguei a testar Eu configurei, mas eu não cheguei a testar Eu espero que ele esteja funcionando E o que vai acontecer vai ser que Vai ter um funcionário colhendo lá na colheitadeira, claro E ele vai depositar no reboque lá Que está configurado com o trator Com o trator lá que está um funcionário, no caso, configurado pelo Curse Play Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando Depois dá uma conferida na descrição E aí confira o episódio anterior da série Que eu explico como que funciona o Curse Play Então eu configurei o Curse Play certinho Pra ele pegar, desabastecer a colheitadeira E colocar tudo no silo Então ele vai fazer tudo automático Eu vou colocar o funcionário colher O funcionário mesmo, no caso, o Curse Play Vai estar transportando toda essa colheita Pro silo aqui da fazenda E aí depois, quando eu já tiver tudo transportado E eu achar que eu devo vender Eu vou lá e pego o caminhão e já vendo diretamente no silo Eu não vou estar fazendo nada Vai ser tudo realmente automático Que vai render um bom dinheiro E uma coisa automática mesmo Em vez de eu ter que estar trabalhando Levando a colheita de um lado pro outro Pegando lá da máquina E levando pro silo Vai ser tudo um funcionário que vai estar fazendo Que isso é muito útil Espero que tudo funcione certo Se funcionar vai ser ótimo Então a lavoura eu acho que já está crescida aqui Só vou colocar um funcionário a colher E também já ativar o Curse Play Pra ele começar a fazer o trabalho dele É, vamos chamar de funcionário inteligente Vamos estar ativando aí O funcionário inteligente Pra ele estar fazendo esse serviço Ah, exatamente Está toda crescida aqui A lavoura de canola E eu não plantei milho Porque milho Eu ia ter que ter um trabalho a mais Eu vou continuar plantando milho Naquela lavoura outra lá Que eu já costumo plantar Só não plantei nessa aqui Porque Logo ia encher lá o BGA Colocar o de armazenar o milho Então eu ia ter que estar sempre lá Vender e acaba Às vezes eu ia encher E eu não ia perceber que ia encher E ia acabar dando algum problema por lá Então eu preferi estar plantando canola Que ele leva diretamente pro silo Fica um negócio muito mais rápido Muito mais fácil também Então vamos pegar essa case Eu estou usando aqui a colheitadora da case Trouxe ela pra cá Pra gente estar fazendo Essa mega colheita De canola Eu vou começar por aqui Não, acho que eu vou começar Ali por cima Porque se eu começar por aqui Apesar que eu não sei Às vezes o funcionário meio que se perde No momento de plantar isso aqui O funcionário meio que se perdeu Não plantou corretamente Eu tive que colocar ele de novo Pra ele fazer uma plantação Que ele meio que se perdeu Ele plantou só a parte de baixo E não chegou a plantar Essa parte aqui pra cima Então eu nem sei exatamente Em qual local Começa a colher Pra ele colher tudo certinho Eu vou começar por o canto de lá Vai lá funcionário Feito Deixa o funcionário colhendo Já está configurado o cancer play Eu só vou lá ativar ele Eu preciso estar ativando Claro Pra ele funcionar corretamente Então a gente ativando ele Ele já vai começar a fazer A colheita certinho A colheita não Mas sim acompanhar a máquina Ele vai começar Já a andar E já vai se posicionar Onde ele deve se posicionar Não sei Ele vai começar a fazer O serviço dele Eu não sei exatamente Como que esse funcionário Vai trabalhar Mas no momento que eu ativar Que eu colocar ele pra trabalhar Ele já vai começar a fazer A função dele Pelo menos eu espero Que ele faça isso Eu contratei esse funcionário Pra fazer isso Então eu espero Que ele faça corretamente Aqui eu vou lavar os pés também Aproveitar e lavar os pés Claro Aqui é uma beleza Pra não sujar o trator Vou lavar os pés aqui De boa Tá ótimo Lavei os pés Então vamos colocar o funcionário Vamos dar um start Não start não Eu quero iniciar Eu posso selecionar isso aqui Perfeito E vamos dar um drive curse Tá ótimo Começou Ele só vai sair daqui Quando a colheitadeira Tiver Acho que em Quando a colheitadeira Tiver em 75% No caso Quando a colheitadeira Tiver 75% Cheia Ele vai sair daqui Pra ir lá desabastecer ela Então tá ótimo Tá funcionando Eu espero que esteja Tudo funcionando corretamente Vamos então começar A fazer o asfalto Aqui na fazenda Já estou aqui com a máquina Que estaremos utilizando E o legal É que estaremos usando Um método Completamente Inovador Para fazer asfalto Porque o asfalto Normalmente Acho que é feito De petróleo E alguns minérios É uma mistura Muito louca Que compõe o asfalto Mas aqui nós estaremos fazendo Asfalto de que? Asfalto de? Vai ser de milho Vamos tá fazendo Asfalto de milho Sim Vamos tá fazendo Um bom asfalto de milho Olha só que beleza Realmente A matéria aqui Que compõe o asfalto Que estaremos fazendo É milho Vamos chegar aqui Vamos carregar a máquina Olha já encheu Não cabe muita coisa É legal que o milho Já sai em formato De asfalto Olha só que beleza É realmente Os caras não tinham como Colocar alguma coisa Para abastecer Eu acho que a máquina Então eles colocaram O próprio milho Ou a própria Qualquer outra cultura Que eu posso tá usando A cevada Acho que eu posso tá usando O trigo também Posso tá usando A canola também Eu posso usar tudo Quanto é cultura Para fazer asfalto Que é uma coisa Muito interessante Mas o mod Realmente é muito bom Vamos começar então Eu vou acho que Remover esse portão Eu vou começar daqui Então eu estarei Remover nesse portão Só pra mim Tá fazendo certinho Vamos pegar aqui E vamos tá removendo Esse portão Deixa eu encontrar O portão Acho que é aqui Exato Vamos vender ele Onde é que está Exatamente Vamos vender ele Pra gente conseguir Colocar o asfalto Corretamente Eu vou vender Essa cerca Que tá ali também Pra não atrapalhar nada Acho que é essa aqui Aí perfeito Então vamos agora Começar a fazer o asfalto Que vai dar um grande trabalho Tá fazendo tudo isso aqui Mas vamos lá Realmente uma máquina Muito bacana O nome dessa máquina Aqui é Vibroacabadora Pra quem não sabe O nome da máquina Vibroacabadora Se chama essa máquina Então aqui a gente Posiciona a máquina Vamos começar Manuseando aqui Mexendo No implemento Aqui na parte de trás Esse negócio aqui Que vai estar Fazendo o tamanho Do asfalto Vai ser isso aqui É o tamanho máximo Então já vamos Estar logo fazendo O tamanho máximo Mas eu estarei Fazendo duas vezes No caso Só uma vez Não vai ser o suficiente Vou ter que passar Duas vezes Pra fazer um asfalto Um pouco maior Acho que eu vou Encostar aqui certinho Vou fazer bem Ah, vou ter que Remover essa cerca Aqui também Vamos lá então Tem que remover Essa cerca também Aí tá ótimo Agora sim Aqui posicionar Quero fazer perfeitamente Realmente eu quero fazer Um asfalto bem feito Pra ficar uma coisa bonita Vou começar aqui A gente aperta B Embaixo ali É pra começar É, acho que começou Já, vamos andar Ah, ele só coloca O asfalto onde tem terra É isso? Pera aí, vamos ver Acho que ele só coloca O asfalto onde tem terra Calmou É, aparentemente Ele só coloca O asfalto onde tem terra Que aqui nessa parte Ele não colocou Então o que eu vou ter que fazer? Ah, ele ficou um pouquinho errado Aqui, ó Tá, mas tudo bem Vamos ter que estar Arando essa parte aqui De novo Pra estar colocando o asfalto Mas vamos continuar Mesmo assim Deixa eu ligar a máquina Vamos colocar a velocidade 1 Pra ele andar bem na calma mesmo Opa, pera aí Tem que abaixar o implemento novamente Aí, aquele até acelera a máquina Deixa a máquina Muito mais acelerada Foi lá então É, tá muito rápido Pera aí Eu tô batendo na cerca Caramba, não vai ser nada fácil Buguei Já bugou o bagulho Ê, beleza Já bugou Deixa eu fechar o implemento Só pra eu conseguir desbugar Ó, beleza Aí, desbuguei Pronto Vamos lá Só vai ser difícil Estar passando nessa parte Onde tem a cerca O que eu quero fazer Bem próximo a cerca mesmo Pra ficar uma coisa bacana Então vamos continuar Depois que passar por a cerca Vai ser muito mais fácil É, isso dá pra ver Fica um assalto bem feito Fica um assalto bom Realmente fica bem bacana Um ótimo mod Vamos lá Dando continuidade Opa, peraí Olha só Deixei uma falha Não é nada fácil Isso aqui Nunca mexi Numa vibra acabadora Nunca trabalhei com uma máquina Dessas aqui Opa E só que na velocidade de 1 Ele acaba andando muito rápido Olha só Tô andando na velocidade de 1 Ele dá umas travadinhas Isso aqui é normal É do próprio mod Ele dá essas travadinhas Então eu vou ter que reduzir Isso aqui um pouquinho Pra ele passar Pode passar Mas tá travando no que Caramba Mas no que que tá travando Realmente não é nada fácil Esse negócio de fazer asfalto Não é pra qualquer um Realmente tem que ter Tá travando no que Caramba Tá, foi Vai lá então Opa Aí, foi Beleza Deixa eu aumentar a máquina Aqui de novo Olha, ele vai dando Essas travadinhas Não sei por que Realmente É do próprio mod Acho que é um pequeno bug Do mod Que vai dando Essas pequenas travadinhas Agora Aí, beleza Olha só Vai dando umas pequenas Travadinhas Mas vai ainda É legal que ele tem Um negócio Que vai arando a terra Ali também Espero que ele esteja Fazendo certo Nem que depois Eu passo de novo Corrigindo um pouco mais Eu não sei ainda Até onde Eu vou estar fazendo isso E é legal Quando eu entro na máquina O funcionário some O meu amigo vai embora Tipo, eu entrei no bagulho O amigo meu aqui Se vai embora O meu operário aqui Que ajuda Se vai embora Ô, beleza Eu sou um cara Profissional fazendo asfalto Realmente Vamos lá Vamos lá De novo Vai na calma Eu nem vou botar Na velocidade Vou eu mesmo Contratando a velocidade Que eu posso andar Mais lentamente É, depois eu vou ter que fazer Eu estou fazendo isso A primeira vez ainda E terminou o asfalto Vamos ter que ir lá Buscar mais um pouco de milho Isso que é um pequeno problema Que o cara tem que estar Toda hora voltando Ali no silo Está buscando milho Olha só Como já anda muito mais rápido Aqui, ó Opa, pera aí Ô, beleza Estou driftando Estou driftando Já é driftando Vou pegar qualquer cultura Aqui mesmo Calma aí Eu comprei aquele caminhão lá Eu comprei um caminhão Porque, pra mim tentar No caso eu comprei o caminhão Porque normalmente o asfalto Quando eles fazem Alguma estrada É um caminhão Que coloca o asfalto Aqui nessa vibro acabadora E eu pensei que daria E eu pensei que daria pra fazer isso Porém, não deu Tentei despejar o asfalto Aqui na parte da frente Da vibro acabadora Aqui na parte da frente Dessa máquina E não foi possível Não consegui estar despejando Vou estar pegando Aqui não dá É, aparentemente com Eu nem sei qual é esse silo aqui É, com trigo Não dá pra fazer asfalto Vamos pegar o milho mesmo Vamos fazer todo o nosso asfalto De milho Vou estar pegando aqui novamente Vamos continuar Opa, realmente é difícil De dirigir esse negócio É, pode abastecer, viu Aí, ótimo Já encheu É, o problema é que ele cabe Muito pouco Cabe super pouco ali, ó Só cabe mil e quinhentos Então isso é pouquíssima coisa Vamos fazer a segunda camada Agora, a segunda parte Aqui ficou um pouquinho Será que eu posso colocar aqui por cima? Nossa, eu posso colocar o asfalto Até em cima do asfalto Da prefeitura aqui, ó Pera aí, vou asfaltar por cima De tudo aqui, ó É, legal que ele fez Umas camadinhas aqui Mas tudo bem Vai lá Não, nem vou colocar Vai ajudar de um Vamos eu mesmo aqui Acelerando Vamos nós mesmos Acelerando Aí na calma Fazendo um ótimo asfalto Legal que ele fica bem perfeito Dá uns pequenos Alguns pequenos probleminhas Mas fica bem perfeito Eu posso andar ligeiro Ô, beleza Isso aqui que é máquina eficiente Olha a velocidade que eu tô andando E vai que vai Opa, falhou ali Voltou, voltou Ah, tá ficando bonito Tá ficando bonito Eu não sei até onde eu vou fazer isso aqui Mas vamos fazendo Tá ficando bonito Olha lá, calma Opa Errei um pouquinho ali Eu vou fazer um negócio bem feito A parte mais difícil vai ser o acabamento Depois eu vou ter que passar mais uma vez Essa parte vai ser mais difícil Tá fazendo o acabamento final Mas vamos lá na calma mesmo Vou acelerar de novo Isso aqui dá uma travada louca Realmente Dá umas travada louca Opa Vai, realmente um mod muito bacana O cara poder tá asfaltando a fazenda Ficou completamente diferente Aí, calma Agora aqui já tô fazendo um acabamento nessa parte Vamos andar devagarzinho Aí, na calma É legal que ele dá essas travadinhas Acaba atrapalhando Olha só, o negócio vai travando Calma Não sei se ele tranca no chão Não sei o que que acontece Talvez eu, quando eu areia a terra Acabou prejudicando um pouco Ele dá essas travadinhas A louca Aí, vamos na calma É um ótimo serviço aqui Aí, terminou novamente Então eu já tentei colocar diretamente Com o caminhão Deixa eu ver se eu Talvez se eu abrir isso aqui Será que dá? Eu vou tentar colocar Eu nunca tinha testado Com esse negócio aqui aberto Eu posso apertar V aqui Ele só aumenta um pouco Aqui, só abre essa parte da frente Será que assim Eu consigo despejar com o caminhão? Vamos testar Aí, realmente fica bacana Aqui é um asfalto bem feito Deve tá quente pra caramba E eu pisando aqui em cima, né Porque normalmente Normalmente não, né Acho que todo o asfalto Quando se faz O negócio sai quente pra caramba E eu tava pisando ali em cima, né Mas de boa Vamos pegar esse caminhão ali Que eu comprei ele E não deu pra usar Vamos ver se agora vai dar pra funcionar Vamos ver se agora dá certo E o funcionário já tá ali, ó É legal, o funcionário já tá de boa ali, ó Tá de boa aí, cara Tranquilão aí De boa, beleza Então vamos pegar nosso caminhão E uma coisa bacana Deixa eu entrar aqui Que tem aqui a mão do motorista Olha só que bacana o caminhão Aí ligou Olha, ele dá uma pisada no acelerador É legal quando liga Tipo, ele dá uma bela acelerada no caminhão Pra esquentar o motor Então vamos lá Vamos carregar Vamos ver se a gente consegue despejar lá Aí tá bom Só pegar um pouco Pegar 17% Tá ótimo Olha só como é diferente Andar nisso aqui Dá pra acelerar muito mais Realmente Tem uma grande diferença Andar na estrada normal E andar no asfalto Olha só Dá pra pesar muito mais E é da hora Por isso que eu nem vou vender esse caminhão Porque eu curti o jeito dele O jeito desse caminhão Eu curti Ter a mão do motorista Que tem a nossa mão junto Eu achei bacana E parece que o cara tá bem alto Tipo, dá a impressão Que o cara tá bem alto no caminhão Quando tá dirigindo isso aqui Então vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue depositar Que pelo menos no Brasil É assim que é feito o asfalto Os caras chegam aqui com o caminhão E despejam aqui É Acho que não é possível Não É, infelizmente Não é possível Eu tá despejando O asfalto aqui Eu tô entrando dentro da máquina Mas eu não consigo despejar Opa Opa Pera aí Não vou subir não na máquina É, pois é Não é possível Eu tô despejando Dentro da Da máquina ali Então vamos fazer o que? Vamos ficar com o caminhão parado aqui mesmo E vamos ter que tá voltando lá Abastecir a máquina Deixa eu desligar isso aqui também Tem aqui também Podemos tá abrindo a porta Aí podemos abrir o que mais? O 7 No 7 a gente coloca No 7 e no 8 A gente coloca essas madeiras aqui Pra ficar um pouco mais alta A caçamba Já fiz mais um pouco do asfalto Mas vamos tá indo agora Lá onde tá sendo colhido a canola Vamos ver se o funcionário Está trabalhando corretamente Vamos lá ver se ele está fazendo tudo certo Vamos de caminhão mesmo Aqui eu vou aproveitar Andar com esse caminhão novo É, não é muito novo É novo pra mim mesmo O caminhão não é tão novo assim É um caminhão bacana Bem modelado também É legal essa mão do cara Aqui é uma coisa diferente E vai que vai Só faltou ele mexer o braço Aqui Realmente ele não mexe o braço Aqui no trocar as marchas Mas mesmo assim É um caminhão bacana Um mod bacana E eu já vou finalizando Esse vídeo por aqui também Foi só mais pra estar mostrando Essa máquina De fazer asfalto Que é muito da hora mesmo Ótimo mod Realmente Dá um pouco de trabalho É um pouco complicado Tá fazendo o asfalto certinho Mas vale a pena Tipo eu pretendo asfaltar Toda essa área aqui Só que eu não sei se vai dar certo Pra tá soltando Essas partes de subida Não sei se não vai ficar Meio bugado Tá soltando essas partes de subida Mas eu vou testar pra ver Mas então Dê aquele like aí no vídeo Pra ajudar Só um surdito Você me ajuda bastante Opa Bati no bagulho da ponte aqui Deixa eu fazer a volta certinho Então dê aquele like no vídeo Pra ajudar Só um surdito Você me ajuda bastante Se ainda não estiver inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E claro Confira na descrição E a playlist da série Se você ainda não ouviu O episódio Dá uma conferida na playlist E confira os outros episódios E só vamos chegar aqui na lavoura Pra ver se o funcionário Está trabalhando corretamente É o asfalto é a mesma textura Disso aqui É acho que é a mesma textura Desse Desse chão aqui do galpão É vai ficar bacana Fazer asfalto aqui Até deixe nos comentários O que vocês acham Acho que eu deveria Estar fazendo mais asfalto Na fazenda Ou não Deixem sua opinião Nos comentários Porque eu não me decidi ainda Se eu faço asfalto Ou faço só uma pequena parte Ou faço até aqui Eu pretendia talvez Fazer até aqui Mas também não sei certo Se vai ficar legal Se vai valer a pena Então deixe nos comentários Sua opinião Se eu deveria estar fazendo asfalto Até aqui nessa região Ou não É o funcionário É meio inútil Esse funcionário Desse trator aqui Realmente ele não quer trabalhar O do outro trator Está trabalhando corretamente Mas desse trator aqui Realmente ele não está Por trabalhar Ele está por matar serviço Está lá a colheitadeira cheia E ele está trabalhando Não Ele não está trabalhando Realmente não é um funcionário Muito bom Esse aqui não Vou ter que demitir ele Sem dúvida Deixa eu ver se ele está certo Ah tá Não estava selecionada A colheitadeira Isso Agora eu selecionei A colheitadeira Ah tá Foi um erro meu Eu não tinha selecionado Vai bater cara Vai bater no bagulho Bateu no bagulho De água Cara Você é burro tio Mas o que bateu No bagulho de água Não dá para passar O cara viajando Velho É O funcionário não está Totalmente inteligente ainda Realmente Deixa eu fazer ele parar Ele trabalhar Ele bateu no negócio Ele não viu Que tinha negócio de água Vai lá cara Continua Não Mas não dá para passar Isso Olha o que ele está fazendo Velho O que esse funcionário está fazendo Esse cara não está certo Para fazer Esse cara Olha isso aqui que ele fez Ele trancou meu trator Não Esse cara Vou te contar Olha só Que beleza Não O funcionário Esse aqui Realmente Só me dá problema O outro funcionário Trabalhando certinho Esse aqui não Esse aqui Só quer atrapalhar as coisas Olha só Travou o trator Enferrando o meu trator Mas eu vou finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê aquele gostei no vídeo Adicione os produtos Se você gostou bastante Por favor compartilhe o vídeo Nas redes sociais Que dá uma grande força Então é isso aí Muito rápido para assistir Confira na descrição É a playlist da série E Ah claro Lembrando que o mod Da máquina Da vibroacabadora Que faz asfalto Está na descrição O caminhão ali também Está na descrição Então agora sim Muito rápido para assistir E Tchau 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 Tchau